Doutor, eu sinto muita dor nas costas na parte da coluna. Já fui pra UPA, mas nunca tira raio-x, nem nada. Tomo remédio infralax, alivia, mas no dia seguinte é a mesma coisa. O que pode ser? Se você não me conhece também, deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Mota, sou fisioterapeuta, e eu abracei essa missão de ajudar as pessoas a aliviarem dor e desconforto de um jeito fácil, usando um bom movimento. PH, vou te chamar de PH, deve ser o Fábio. Só se for bem, ele falou da minha época. Deve ser Paulo Henrique, Pedro Henrique. Vamos lá, PH, é o seguinte. A gente tem esse problema de saúde em muitos lugares, e, cara, não tenho outra... Tenho até outras palavras pra me referir a isso, mas aqui não é o lugar. Mas é triste isso, tá? Tem muita gente que não tem acesso a médico. Tem muita gente que tem pouco acesso a médico. Quando chega no médico, o médico nem avalia, não pede nenhum exame, não vai atrás de descobrir o que é que tá causando essa dor. Só passa o mesmo remédio toda vez. Ou então, uma injeção, um corticoide, um analgésico mais forte. Eu trabalhei 13 anos no serviço público e era comum demais. Chegava a pessoa lá na fisioterapia pra gente atender, a pessoa não sabia nem o que é que ela tinha. Não. Ele disse que tava inflamado. Me passou uma injeção que as pessoas achavam que tinha 30 dias de validade, que o nome tinha 30. E aí acabou a validade da injeção e a dor voltou. Cara, a gente precisa muito, muito de bons profissionais, bons fisioterapeutas, bons médicos. Porque quando tem um médico bom, a primeira coisa que ele vai atrás, um fisioterapeuta bom, é atrás da causa. Você, ah, tem uma dor que desce pro bumbum, que desce pra perna. Eu acabei de falar de uma falsa ciática. E nesses 16, 17 anos de experiência atendendo pessoas, é impressionante a quantidade de gente que chega tomando um monte de medicação pra tratar uma dor ciática, uma ciatalgia, e o problema é um músculo. A pessoa sai do atendimento praticamente sem dor. E aí se zanga, é claro, com os profissionais ruins que estavam acompanhando. Da mesma forma, tem pessoas que chegam com algum problema, eu peço pra procurar um bom médico, a pessoa vai e diz, Alexandre, foi a melhor coisa que você fez. Ele pediu esse exame, a gente viu que era isso, passou o tratamento, eu já tô ótimo, já tô jogando bola de novo. Uma boa forma de você ter acesso a bons médicos, pessoas, é uma equipe que eu conheço, é uma parceira nossa aqui do canal, é a primeira parceria que eu fecho exatamente porque confio no serviço, que é a Doutor Online Brasil. É uma empresa com mais de 10 anos, que ela é especializada em atendimento, em consulta pela internet. Tá bom? Aqui na descrição do vídeo, tá? Tá. Aqui na descrição do vídeo, a gente tem um link pra você falar com eles, ver os planos, o plano só pra você, os planos pra família inteira, né? Pra, acho que 3, 4 pessoas, eu não lembro bem. Mas clica no link aqui embaixo, conversa com eles, vê os planos, porque você tem consultas rápidas e consultas de qualidade, tá? São bons médicos que vão investigar direitinho. Se precisar pedir exame, dá pra pedir exame, não se preocupa, tá? Se precisar passar receita, testado, tudo isso dá pra se fazer pela internet. Então, usa e abusa disso, cara. Investiga, vai atrás da dor. Porque quando a gente descobre o que é que causa dor, a gente resolve uma dor de vez. Ou pelo menos descobre o tratamento, descobre o que fazer. Porque você ficar a cada 10 dias, a cada semana, a cada 30 dias que seja, indo ao médico pra tomar uma bomba de remédio e não ir atrás da causa, não resolver, gente, é revoltante. Você acabou de assistir um pedacinho do Aliviando a Dor ao Vivo. E a nossa live que acontece toda segunda, 8 horas da noite, sempre com um tema diferente. Então, se você quer fazer tua pergunta, quer saber como aliviar essa dor, esse desconforto que você sente, te espero segunda-feira, 8 horas da noite, no Aliviando a Dor ao Vivo. E aí